Estão começando as aulas do primeiro ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática! Olá! Novamente estamos aqui, aprendendo e ensinando matemática. E muito legal saber que você já começou a organizar o seu caderno e está caprichando nas suas atividades que você vai entregar na escola para a sua professora corrigir. Capricha lá! Lembrando que nós estamos, durante essas aulas nesta semana, revendo algumas coisas que nós já tínhamos visto antes. Então nós vamos relembrar na aula de hoje um objetivo. Acompanha lá na tela qual é o objetivo que nós vamos estar revendo nesta aula. Resolver problemas de adição relacionados às ideias de juntar e acrescentar. Novamente estamos com números e vamos estar trabalhando com essa ideia de juntar e acrescentar. Você já está craque nisso, porque nós temos treinado bastante contagem, quantidades e os números que representam cada quantidade. Para nós começarmos, né, essa nossa revisão, nós vamos estar acompanhando uma dica lá na tela. O que será que vem nos ajudar para nós começarmos essa nossa aula hoje? Acompanha lá! Temos uma dica, o que será que aquela figura está representando para começar a nossa aula hoje? Vamos ver lá. Uma parlenda, unidunite, salameningue. E a figura, o sorvete é colore, e realmente ele é. O escolhido foi você. Então uma parlenda. Unidunite, salameningue. O sorvete é colore e o escolhido foi você. Quem será que foi o escolhido para começar a nossa aula hoje? Hoje a nossa aula, quem foi o escolhido, foi uma conhecida nossa, que em algumas aulas ela aparece aqui na nossa aula para nos ajudar. Hoje a escolhida foi a Júlia. Então a Júlia foi escolhida para começar a nossa aula. O que será que a Júlia vem contar para nós neste momento? Vamos ver lá. A Júlia fez aniversário já este ano. E o aniversário da Júlia este ano foi no dia 8. Se eu disser para você que foi só no dia 8, você sabe me dizer quando foi? Não sabemos o mês. Então eu vou contar para você que a Júlia fez aniversário no dia 8 de março. Vamos localizar esse dia 8 de março no nosso calendário? Vamos ver lá. Nós temos aqui um calendário. Então vamos lembrar lá. O calendário começou no mês de janeiro. Não é o mês que a Júlia fez aniversário. Então vamos passar para o próximo mês. Aí nós encontramos no nosso calendário o mês de fevereiro. Que também não é o mês que a Júlia fez aniversário. Porque a professora falou que ela fez aniversário no dia 8 de março. Vamos ver o próximo? Janeiro, fevereiro, março. Encontramos o mês do aniversário da Júlia. E o dia do aniversário da Júlia é o dia 8. Você consegue localizar o dia 8 lá? Vamos ver. 1, começou lá no dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chegamos no aniversário da Júlia. A professora vai marcar aqui. O aniversário da Júlia. Neste dia 8. Que dia será que era da semana? Dia 8 de março. Vamos observar? Olha só. Vamos ficar curiosos e procurar as informações. O dia 8 do mês de março foi em uma segunda-feira. O dia do aniversário da Júlia. Viu como nós localizamos? O número 8, que é o dia do aniversário. O mês de março, que foi quando ela fez o aniversário. E, curiosamente, nós descobrimos o dia da semana, que foi em uma segunda-feira. Mas o mais legal é a gente pensar quantos anos a Júlia tinha quando ela fez este aniversário. Vamos ver lá. Vamos ver na tela se nós descobrimos quantos anos fez a Júlia, a escolhida do sorvete coloreiro. Vamos ver lá? Acompanha na tela. A Júlia tinha 5 anos. Então, ela não fez 5. Ela tinha 5 anos. Vamos ver lá. 1, 2, 3, 4, 5. A professora representou a quantidade 5 dos anos que a Júlia tem com risquinhos. 5 risquinhos. Só que, quando ela completa mais um aniversário, que foi o que aconteceu com a Júlia, ela acrescentou. Então, ela tem mais um ano de vida. Ela fez mais... Ela completou mais um ano de vida. Então, eu vou colocar ali, ó, mais um risquinho. Ela tinha 5 anos, mais um que ela está completando. Completou no dia 8 de março. E quantos anos, então, ela tem? Conte lá. 1, 2, 3, 4, 5, mais um. É igual a quanto? Opa! Alguém já falou aí 6 anos. Então, ela completou no dia 8 de março 6 anos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, temos lá 6. Então, ela tinha 5, a quantidade representada pelo número 5, mais 1, é igual a 6. 6 anos tem a Júlia. A nossa colega que veio aqui nos ajudar na aula de hoje. Agora, eu quero que você, aí no seu caderno, preste atenção. Lembram lá da dica que a professora deu na outra aula? Que para usar o caderno e a gente não se perder, nós temos que ir sempre registrando o momento que a gente está fazendo a atividade. Lembre-se lá, abriu o caderno, vira uma folha de cada vez, para não usar mais de uma página. Lembram-se que na última aula nós tínhamos registrado no nosso caderno as atividades com a data que você colocou? Pede novamente para alguém que está aí, ajudar você a colocar a data, só que agora, na próxima página do caderno. Você vai novamente virar, cuide para não virar duas folhas e vai chegar na página seguinte. Na página seguinte do seu caderno, é aqui, ó, deste lado agora. A partir de agora, nós não vamos mais deixar folha nenhuma em branco no nosso caderno. Então, nós vamos começar aqui. E é nesta linha, lembra lá, que você vai colocar a palavra data e o dia que você está fazendo o registro desta atividade. A professora vai fazendo aqui e você vai, com a ajuda de alguém, registrando aí também no seu caderno. Vejam lá. Começamos na primeira linha, não escrevemos antes na margem. E vamos registrar a data de hoje que nós estamos fazendo a nossa atividade. Não esqueçam de colocar o dia, o mês e o ano que nós estamos. Vamos deixar uma linha em branco no nosso caderno. E aqui na próxima linha, você vai registrar a quantidade de anos que a Júlia tinha. Quantos eram o mês? Cinco. Então, você vai fazer, você pode usar bolinhas, você pode usar risquinhos, ou se você quiser, pode até desenhar velinhas, representando cinco anos. Então, um, dois, três, quatro, cinco, tem que ter o registro aí no seu caderno. Vamos ver lá. Junto com a professora? Um, dois, três, quatro, cinco. Quem escolheu fazer risquinhos, fez como a professora. Quem escolheu fazer bolinhas, não tem problema. Tendo cinco, é a quantidade representada. Qual é o sinal que indica que eu estou acrescentando, juntando uma nova quantidade? Então, eu vou fazer lá um tracinho e vou cortar ele no meio. É o sinal de mais, que representa a adição. Então, eu estou adicionando, acrescentando, juntando uma nova quantidade. Cada vez que eu faço aniversário, eu completo mais um ano. Foi o que aconteceu com a Júlia. Então, desenha lá. Um, dois, três, quatro, cinco, mais um ano que ela está completando. E aí, eu vou colocar o sinal de igual. Coloca junto com a professora também. Você ainda está fazendo os risquinhos? Não tem problema. Enquanto a professora está aqui fazendo o dela, você está fazendo o seu também. Nós vamos conseguir terminar a atividade juntos. Certo? Sempre vai ter alguém que está auxiliando nas atividades. Mas, daqui para frente, é você que consegue ir fazendo no seu caderno, para aprender cada vez mais. Combinado? Então, vamos lá. Agora, eu vou representar o total que eu tenho aqui. Então, vamos lá. Um aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Mais um que vai ficar junto agora, porque nós estamos com a quantidade, agora reunindo os dois valores. As duas quantidades. E aí, o que eu tenho? Aqui, ó. Eu vou deixar uma linha em branco para não misturar toda uma atividade com a outra e para ficar bem bonito para você compreender. Aqui tinha um, dois, três, quatro, cinco. A quantidade, cinco. Representada pelo número, ó. Um tracinho, desceu, fez a curvinha. Cinco. Mais, vou repetir aqui o sinal. Um, só que agora eu não vou colocar a quantidade. Eu vou colocar o número um. Ó, some e desce. Isso também estamos treinando a escrita. É igual a um, dois, três, quatro, cinco, seis. O seis, ó lá, começou lá em cima, desceu, fez uma voltinha, só que agora ele encontra aqui. Ele fecha. Não vão deixar abertinho, que daí ele fica mal feito. Tem que caprichar. Cinco mais um é igual a seis. O teu caderno está ficando como o da professora? O que a gente faz para separar uma atividade da outra? Uma linha colorida. Escolhe o lápis que você quiser. E pinta a sua linha colorida aí no seu caderno. Combinado lá? Cuidando sempre para não sair fora da linha e deixar o seu caderno cada dia mais caprichado. E agora nós vamos acompanhar uma outra atividade lá na tela junto com a professora para a gente fazer e aí a gente vai conseguir deixar o nosso caderno mais bonito ainda. Vamos ver lá. Muito bem. Você chegou no total dos anos que a nossa colega Júlia tinha. Nós vamos fazer uma outra atividade na tela em que a gente vai prestar atenção desenhando aí no seu caderno. Você fez a linha colorida, deixa uma linha em branco e agora você vai desenhar a quantidade. Vamos ver aqui ó, na bancada, o que que nós vamos representar no nosso caderno. Um, dois, três. Três rabanetes. Você desenha aí. Você pode representar no seu caderno três bolinhas, pode pôr três risquinhos, mas lembre que você vai usar uma linha do caderno. E aí você vai desenhar também cinco cenouras. Uma, duas, três, quatro, cinco. Se você acha que você consegue desenhar os cinco rabanetes e as cinco cenouras, ótimo. Ou se você vai representá-las, lembre-se que você pode fazer uma bolinha representando cada um dos cabanetes e um risquinho representando cada uma das cenouras. Veja aí como você quer fazer essa organização aí no seu caderno. Vamos ver lá. E de que maneiras a gente pode representar essas quantidades para nós sabermos o total que ela representa. Vamos juntos? Então vamos juntos no seu caderno. Pensa lá o jeito que você quer fazer o registro e vai acompanhando com a professora na tela como você vai fazer o registro no seu caderno, lá na nossa tela. Então você fez os desenhos dos três rabanetes e as cinco cenouras. Ou você vai representar de uma outra forma. Contando lá quantos elementos nós temos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então nós temos aí oito elementos. Divididos entre rabanetes e cenouras. Se você quiser fazer o desenho, não tem problema. Faz no seu caderno com muito cuidado, muito capricho e evitando de usar muitas linhas, gente. Para deixar o caderno sempre bem organizadinho. Se você vai querer representar os rabanetes por bolinhas e as cenouras por risquinha, não tem problema. Vamos ver lá. Se você optou por fazer risquinhos. Um, dois, três. Cada rabanete um risquinho. Cada cenoura um risquinho também. Um, dois, três, quatro, cinco. Juntando as duas quantidades eu vou ter oito. Oito elementos também. Se você for fazer risquinhos, vejam lá. Um risquinho para cada um vai aparecer como está ali na tela para a gente. Se você escolheu fazer uma bolinha para cada um, vai aparecer lá a quantidade de bolinhas. Uma bolinha para cada rabanete, uma bolinha para cada cenoura. Um, dois, três, representando os rabanetes. Uma, duas, três, quatro, cinco, representando as cenouras. E se você fez bolinha para rabanete, risquinho para cenoura, não tem problema. Porque as quantidades vão estar representando a figura que nós queremos. Não tem problema a maneira como você está usando a representação. Ou desenhe no seu caderno. Porque no final você vai ter oito elementos. Quantos rabanetes, se eu for representar por um número, você já fez o desenho? Então, agora veja assim. No teu caderno vai ter o risquinho, ou a bolinha, ou o desenho. Ou pode ir aí embaixo do que você opor fazer o desenho. Você vai fazer o registro do número. Qual é o número que representa a quantidade dos rabanetes? Um, dois, três, o número, três. Qual é o símbolo que indica que eu estou juntando ou acrescentando quantidades? Muito bem. É o sinal de mais. E aí eu vou representar a quantidade das cenouras. Uma, duas, três, quatro, cinco. Qual é o número que eu represento essa quantidade? Cinco. O sinal que eu vou colocar para indicar que eu estou juntando as duas quantidades é o sinal de igual. Três mais cinco é igual a oito. Você conseguiu fazer no seu caderno? Faça com bastante cuidado, bastante capricho. Sempre uma linha em branco quando você faz um registro para separar do próximo. Então, vai ter o desenho e vai ter o número que representa esta quantidade no seu caderno. Você fez aí? Lembrou que o número três começa lá no início da linha, faz a voltinha, faz a segunda voltinha e que ele é um número bastante elegante? Cuidou para fazer o sinalzinho de mais, representando a sua, juntar duas quantidades, a sua adição? E o cinco? Você fez o cinco bem traçadinho, que nem você caprichou na atividade da aula passada? O sinalzinho de igual e o número oito. Não esqueça de não tirar o lápis até terminar o número que você está fazendo. Combinado? Ótimo. Agora vamos ver aqui na bancada com a professora com as quantidades que ela tem. Ó, um, dois, três gabinetes, vai estar desenhado no seu caderno, e a representação dele, que é o número três. O sinalzinho, que eu estou juntando as duas, as duas quantidades. E aí, uma, duas, três, quatro, cinco, cinco cenouras. Vou colocar aqui, ó, o cinco que representa a quantidade de cenouras. É igual... Igual a quanto? Aí eu vou contar juntos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, aqui eu tenho oito. É quando eu juntei as duas quantidades. O registro no teu caderno deve aparecer lá. O desenho, pode ser três bolinhas, mais cinco risquinhos, representando a cenoura. Um, dois, três, mais cinco, é igual a oito. Conseguiu fazer aí no seu caderno? A professora está esperando você deixar os números bem bonitinhos aí no seu caderno. Ok? Ótimo. Agora, nós vamos pular uma linha em branco aí no seu caderno. Aí, você vai desenhar. Escolha aí três lápis de cores que você gosta. Três cores diferentes. Escolheu três cores diferentes? Pode ser a cor que você gosta. O importante é que tenha três lápis de cores diferentes. Pega lá. Se você não tiver os lápis de cores diferentes, você vai usar o mesmo lápis de escrever. Só que um, no começo você pode fazer bem forte, depois um pouco mais fraco. E vai dar certo também. Ou deixar só o contorno sem pintar. Tudo dá certo. Não tem problema se você não tiver os lápis de cores. Quem tem, escolhe três cores aí. Agora, você vai pular lá na sua linha do caderno. Uma linha em branco. E vai fazer o desenho de três bolinhas. Ó, faça uma. Uma. Eu escolhi a cor azul aqui. A minha bolinha está representada pela cor azul. Uma. Duas. Três. Na linha do teu caderno, você vai desenhar três bolinhas azuis. Ou a cor que você escolheu. Fez as bolinhas? Pintou? Com a mesma cor as três? Agora, você vai escolher... Tô esperando só você pintar. Pra deixar bem bonito. Se você não tem lápis de cor, pinta com lápis de escrever mesmo as suas três bolinhas. Pintar é deixar dentro do círculo que você fez colorido. Nada de pintar fora do círculo. Ótimo. Agora, você vai escolher uma outra cor. E vai pintar duas bolinhas com a outra cor. Que a professora colocou? Vermelho. Então, pinta lá. Faz o desenho de duas bolinhas. E pinta com a outra cor que você escolheu. Se você não tá com lápis de cor e fez essas três pintadas, essas daqui você vai deixar sem pintar. Só fazendo o contorno. Elas têm que ficar diferentes dessa aqui. Agora, a professora está perguntando pra você quantas bolinhas você desenhou e pintou aí no seu caderno? Você vai ter que contar as duas juntas. E com o outro lápis que você tem, com a outra cor que você tem, você vai fazer aqui, ó, na próxima linha do teu caderno, a quantidade de bolinhas pintando com a outra cor, ó. Pra essa bolinha eu vou pintar aqui, ó, uma verde, duas verdes, três verdes, ó. Pra essa vermelha é uma verde, pra essa vermelha é uma verde. Então, aqui na linha de baixo eu vou ter, ó, uma, duas, três, uma, duas. Quando eu junto todas elas, ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Então, aqui embaixo tem que ter, com a outra cor que você escolheu, uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco círculos pintados com a terceira cor. Aqui é uma quantidade, aqui é outra quantidade e aqui é a quantidade que representa as duas juntas. Capricha aí no seu caderno. Que a professora vai caprichando aqui no dela também. Enquanto você está organizando o seu caderno, a professora vai organizar junto com você aqui também no caderno dela. Vamos juntos? Lá no seu caderno. Vamos ver se você fez o registro conforme a professora foi colocando pra você. Quem não fez, agora nós vamos estar fazendo juntos. Vamos lá. Olha lá. Nós tínhamos quantos rabanetes? Vou representar aqui os rabanetes na forma de um, ó, risquinho. Vou pular aqui uma linha, ó. A linha colorida eu vou deixar. Vou pular uma linha em branco aqui depois da colorida, ó. Um, dois, três rabanetes. Fez três risquinhos aí? Ótimo. O senãozinho que representa o mais. E isso você já consegue fazer bem tranquilo e caprichado no seu caderno. Quantas eram as cenouras? Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco cenouras. As duas quantidades representam o número oito. O oito, veja lá, ó. Também é um número que não dá pra tirar o lápis quando você começa. Você começou aqui em cima, ó. Faz a curvinha, vai pro outro lado, como se fosse uma pista de corrida. Volta, ó. Cruza e fecha lá em cima. Não quero duas bolinhas aí no caderno, uma em cima da outra. A gente começa até terminar o número com o lápis no caderno. Vamos caprichando já no nosso começo ali. Se você representou essas duas quantidades com bolinhas lá no seu caderno, você pode fazer também. Se você quiser fazer de outra maneira aí no caderno, vai pular uma linha em branco na próxima linha, ó, pra não ficar misturado. Quantos são os cabanetes? Um, dois, três. Quantidade, três. Mais, quantas eram as cenouras? Uma, duas, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. O número oito lá. Vamos aproveitar pra treinar ele. Comecei lá em cima na linha, desci, fiz uma curva que nem uma pista de corrida, voltei, corto ela no meio e fecho o número lá. Veja como ele fica bem bonito. Realmente ele parece duas bolinhas, mas não pode fazer duas bolinhas pra representar o número oito. Vamos fazer ele bem trocadinho, bem bonito, como ele é. Então, rabanetes, ó, pulei uma linha na próxima linha. Um, dois, três. Qual é o número que representa essa quantidade? Vamos lá, ó. Comecei, fiz a curvinha, desci, fiz a curva novamente. O número? Três. Mais, uma, duas, três, quatro, cinco. O número que representa a quantidade cinco, ó. Venho, desço até um pedaço e faço uma curvinha parecida com o três. E aí eu tenho que é igual a oito. Oito começou, desceu, fazendo uma curva, ó. Subiu, cortou e encontrou novamente lá em cima. E ele tem que ficar assim, ó, em pézinho na linha. Nada de fazer ele deitadinho. Certo? Quando eu terminei de fazer o registro, eu vou pular uma linha em branco e a próxima eu vou fazer ela colorida. Então, eu vou pintar a minha linha lá pra separar o meu caderno. Posso escolher uma outra cor que não seja a mesma que eu já pintei. E vou pintar de outra cor. E vejam que o meu caderno vai ficando bem bonito, bem separado. Aí nós tínhamos as tampinhas pra desenhar. Você desenhou aí no seu caderno? Você escolheu três cores? Então, vamos ver lá. Eu vou desenhar as duas bolinhas, ó, na próxima linha. Com a cor do lápis de escrever. Caso grafite cinza, preto. Então, eu fiz as duas bolinhas. Eu escolhi outra cor pra fazer as três bolinhas. Então, você pode ter escolhido lá uma outra cor. Uma cor qualquer. Uma, duas, três. Você pode estar pintando as suas bolinhas dentro delas. Então, eu tenho lá. Duas. Mais três. Então, vou pôr o número dois aqui, ó. Mais. Três. E aí, eu completei com as bolinhas que dava. Ó lá. Uma. Com a outra cor que eu escolhi. Duas. Três. Quatro. Cinco. Cinco bolinhas da terceira cor. Teu caderno. Quando você terminou. Ficou registrado? A primeira, a segunda e a terceira atividade que nós fizemos? Então, nós conseguimos deixar o caderno. Aqui a professora fez o desenho. Você poderia ter feito também. Pode ter uma representação só. Ou podem ter as três. Mas o teu caderno tem que estar parecido com o da professora para você entregar na escola. Combinado? Nós conseguimos cumprir o que a gente combinou no início? E retomar o nosso objetivo? Vamos ver lá na tela. Quando juntamos duas quantidades, temos um novo total. Uma nova quantidade. Que ela é maior. Isso nós conseguimos registrar. Então, significa que nós conseguimos resolver, sim, alguns problemas de adição relacionados à ideia de juntar e acrescentar. E você conseguiu fazer novos registros no seu caderno. E deixa esse caderno bem bonito para entregar na escola. Sem preguiça. Capricha sempre. E eu estou bastante e bem feliz com você. De estar aprendendo e ensinando matemática. Espero você na nossa próxima aula. Certo? Até lá. Vem aí! Formação humana. Ensino religioso. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de formação humana e ensino religioso. Estão animados? E olha quem está com a gente. Oi, Joca. Tudo bem com você, Joca? Oi, prof. Você está bem? Eu estou bem. E você? Eu estou bem também. Estou gostando de ver você sentadinho hoje aí com essa calça bonita. Você viu minha calça? Que linda essa calça. E esse tênis, então? Bonito, né? Aham. Você tem muito bom gosto. Você que escolheu? Sim, eu sou muito estiloso. Ah, você é um charme. Muito bem. Então vamos lá para a nossa aula. Mas sabe, Joca, quero te dar uma notícia boa ou ruim? Mais ou menos. Ai, meu Deus. Hoje é dia de prova. Eu vou cair para trás. Me segura, me segura, me segura. Não, 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 não caia. É brincadeirinha. Mas é um pouco, algumas atividades de revisão. Algumas atividades aí para vocês avaliarem o conhecimento de vocês. Profe. Você joga o pessoal lá de casa para ver se vocês aprenderam tudo. O que é revisão? Revisão é quando nós vamos rever alguma coisa que nós já aprendemos. Para poder, digamos assim, aprender melhor. Entendeu? Entendi. Entendeu? É relembrar. Vamos ver, então, o que a gente vai relembrar? Vamos. Nós vamos, então, fazer a revisão das aulas sobre valores humanos que nós já estudamos. Lembra que nós já estudamos, Joca? Lembro, foram duas aulas. Duas aulas falando sobre valores humanos. E agora a gente vai relembrar, rever, fazendo uma revisão de tudo o que a gente já estudou. Vamos lá, então? Vamos. O objetivo da nossa aula é revisar se aprendemos sobre a importância dos valores humanos para uma boa convivência em sociedade. Será que você aprendeu, Joca? Eu acho que eu aprendi. E você aí de casa, você aprendeu bem sobre os valores humanos? Então, hoje é a prova se você aprendeu ou não. Vamos lá? Para nós começarmos nossa aula, vamos começar com uma história. Então, presta bem atenção que essa história já vai falar um pouco para nós sobre os valores humanos. Olha lá, o nome dessa história é O Livro da Paz. Vamos, então, ouvir essa história, Joca, e olhar cada imagem? Vamos! Paz é fazer novos amigos. Paz é manter a água azul para todos os peixes. Paz é ouvir diferentes tipos de música. Paz é pedir desculpas quando magoas alguém. Paz é ajudar o teu vizinho. Paz é ler diferentes tipos de livros. Paz é pensar em alguém que se ama. Paz é dar sapatos a alguém que precisa. Paz é dar sapatos a alguém que se ama. Paz é plantar uma árvore. Paz é partilhar uma refeição. Paz é usar roupas diferentes. Paz é manter a cidade limpa. Paz é oferecer um abraço a um amigo. Paz é ter um lar. Paz é aprender outras línguas. Paz é ter pizza suficiente para todas as pessoas do mundo. Paz é ser livre. Paz é ser livre. Paz é viajar para lugares diferentes. Paz é ser você mesmo. Paz é sentir-se bem consigo e ajudar o próximo. Paz é ser um lugar melhor por tua causa. Olha só que legal! Essa história nos fala sobre alguns valores, Joca, sim ou não? Vários, prof! Amizade, cuidado, amor, respeito às diferenças. Isso mesmo! Você está bem espertinho, muito bem! Obrigada! E qual a maior lição dessa história? Que todos esses valores que nós vamos praticando, como vocês viram, em cada atitude, em cada imagem que foi aparecendo, cada atitude que nós praticamos com os valores humanos, nós vamos ajudando a ter um mundo de paz. Isso mesmo! As nossas atitudes vão construir um mundo melhor, um mundo de paz. Assim como fala nessa frase, ó. O mundo pode ser um lugar melhor por tua causa. Se cada um de nós tivermos boas atitudes, o mundo vai ser um lugar melhor para se viver. Ver. Muito bem! Isso aí, Joca! Olha lá, então! Você vai pegar uma folha, um lápis e uma borracha. Rapidinho aí, eu vou dar um tempinho para você pegar. E nessa folha, você vai tentar escrever. Ah, professora, mas ainda estou aprendendo a escrever. Pode até pedir a ajuda de um adulto, porque é bem pouquinho que você vai precisar escrever. É mais anotar as alternativas certas aqui da atividade que a professora vai dar. Pegou aí teu caderninho, Joca? Peguei, profe! Olha aqui meu caderninho! Mas que bonito teu caderninho! Deixa eu ver até. Pega! Olha só que caderninho bonitinho do Joca! Olha, tem um pirata na frente. Eu gosto de pirata! Muito bem! Olha, você é muito estiloso! Pegou o teu lápis também? Peguei! E você aí de casa pegou? Isso! Então, pega aí ou o teu caderno ou uma folha mesmo para você ir anotando junto aqui com o Joca, aqui com a professora, as atividades aqui que a professora for mostrando. Eu prometo que está bem facinho, tá bom? Está bom, Joca? Eu vou cobrar você se não tiver facinho. Ah, mas eu sei que você cobra! Aham! Você, olha, é muito esperto! Então, vamos lá! Anota lá, então, aula de formação humana e ensino religioso, unidade 3. E a primeira lá, o número 1. O que são valores humanos? Então, você pode colocar lá só o número 1 e daí você vai colocar as alternativas A e B. Coloca a letrinha A, coloca a letrinha B e daí vamos pensar aqui o que será que são valores humanos. Olhem para essas imagens. E você vai depois fazer um xizinho em qual alternativa que é a certa, tá? Anotando aí, Joca? Tô, prof. É, se eu, por exemplo, se eu acho que é a imagem A, eu faço um x em cima do A. Isso. Se eu acho que é o B, eu faço x em cima do B. Bem isso, certo? Certo aí, pessoal de casa? Então, vamos lá! É uma maneira diferente se a gente está aqui na nossa aula também, vocês fazendo atividade junto aqui com a professora, certo? Olha lá! O que então são os valores humanos? Será que os valores humanos é bastante dinheiro igual nós estamos vendo ali na letra A? Ou será que os valores humanos é todos juntos em união, praticando amor, praticando coisas boas, igual a gente está vendo ali nessa imagem, todo mundo unido em volta de um coração, né? Que representa a união, representa a amizade, representa o amor. Pensa aí um pouquinho. Tá pensando, Joca? Eu já pensei. Já pensou? Uhum. Então, olha lá! Qual é a resposta certa, então? Vamos fazer aqui com a ajuda do Joca, respondendo essas perguntas. Qual é a resposta certa, Joca? O que você acha? Eu não acho, prof. Eu tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza, mas de Joca, olha... Sabe que não é o dinheiro. Porque você me explicou isso. Isso! Lembra, pra quem assistiu essa aula, né? O Joca estava achando no começo que os valores humanos, ó, era dinheiro. Olha, trouxe até o cofrinho dele aqui na nossa aula pra mostrar os valores que ele tinha. Mas era isso, Joca? Não, que vergonha. Deixa eu esconder meu rosto. Não, não precisa ficar com vergonha. Sabe por quê? Por quê? Porque hoje você já sabe que não é isso. Você aprendeu, não aprendeu? Aprendi, sim. Então, isso que é importante. Às vezes a gente pensa que sabe alguma coisa. Aí a gente descobre que não era aquilo. Então, a gente aprende o que é certo. Não é assim? Se você está dizendo, então é, prof. Isso! Então, olha lá. Qual, então? B. A letra B. Marcaram aí? Muito bem. Pra quem acertou. Quem não acertou, né? Vamos prestando atenção. Número 2. Coloca lá o número 2. Letra A e B. Em qual atitude percebemos amor? Olha lá. Olhem as imagens. Na letra A, nós temos um menininho ali empurrando o outro colega que está com cadeira de roda. Ele está empurrando ele ali com todo cuidado. Eles estão brincando juntos, né? E na letra B, nós temos duas crianças. O que elas estão fazendo ali, Joacá? Ah, elas estão com uma cara feia um pro outro. Estão discutindo, eu acho. Eu acho que sim. Estão brigando ali, discutindo, né? Uhum. Então, qual atitude dessa? A letra A ou a letra B que nos mostra o amor? É pra eu responder? Pode responder. É a letra A, porque quando tem briga, quer dizer que não tem amor. Isso, verdade. Então, a alternativa certa é a letra A. Próxima pergunta. Em qual atitude percebemos respeito? Olha lá, presta bem atenção nessas imagens. Na letra A, nós temos uma imagem de um ônibus. Está cheio o ônibus. Tem algumas pessoas sentadas e até tem uma plaquinha escrita ali, ó. Assento reservado para passageiros especiais. Você que anda de ônibus já deve ter visto que tem alguns lugares no ônibus que, às vezes, até a poltrona é de uma cor diferente porque são lugares especiais para pessoas mais velhas tentarem. Aqui em Bota Grossa, a poltrona é amarela quando é especial. Isso, é verdade. Bem lembrado, Joca. E assim usa pra comum. Uhum. Isso mesmo. E essas poltronas amarelas são reservadas para pessoas de mais idade, às vezes mulheres grávidas ou pessoas que não podem ficar muito tempo em pé, né? Mas será que está acontecendo o respeito desses lugares ali nesse ônibus? Olhem ali. Não, prof. Não, né? Olha lá. Tem uma mulher grávida que está em pé. Tem um senhor aqui mais de idade que também está em pé. E olha os mais jovens aqui faceiros sentados. Olha lá essa imagem. Téu, imagina se o ônibus para com tudo e a mulher grávida cai e se machuca. Machuca o bebezinho também. Machuca o bebezinho. Olha que perigoso, né? A falta de respeito das pessoas pode causar grandes acidentes, né? Coisas bem ruins, né? Então, nós precisamos ter respeito, não é, Joca? Sim. E na letra B, olha lá. Tem um menininho que está ajudando uma senhorinha a atravessar a rua. Então, qual dessas imagens está mostrando para nós o respeito? Qual será, Joca? É a letra B, prof. E a letra B, vocês marcaram aí certinho? Muito bem. Vamos para a próxima. Número 4. Em qual atitude percebemos amizade? Olha lá. A letra A, tem duas crianças ali com uma cara meio assim. Emburrado, né, prof? Emburrado. E na letra B, tem dois menininhos dando um abraço bem gostoso. Qual será que está mostrando para nós a amizade? Pensa aí em caso. Pensou? Pensou, Joca? Pensei. Qual que é? B, 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 B. B de bola. Muito bem. Aí que aparece a amizade. Joia. Em qual atitude percebemos gratidão? O número 4, então. Para nós observarmos e acharmos qual imagem está mostrando para nós a gratidão. Olha lá. Na letra A, tem um menininho bem feliz, comendo, até fazendo um joinha lá, comendo, alegre. E na letra B, tem uma menina que está ali também com o prato cheio, mas ela não quer comer. Prof, sabe outra coisa que eu notei? Além disso ainda, olha o tamanho da menina e a mãe dela está tendo que dar na boca a comida dela. É, mas sabia que eu já vi acontecer umas coisas assim por aí? Eu tenho um priminho que é bem assim. É? É muito feio. Muito feio. Ele tem tamanho para comer sozinho, por que tem que deixar a mãe colocar na boca? Verdade, ó. Bem isso aí, Joca. E qual deles será que está mostrando gratidão pelo alimento que eles estão ali, com o prato cheio de comida? Qual que está alegre, comendo, com gratidão pela comida que está na mesa? Letra A ou letra B? Qual é, Joca? A. Muito bem. Letra A. Olha lá. A gratidão está, dá para ver, no rostinho desse menino. O quanto que ele está sendo grato, ele está alegre por ter a comida. Já a menina ali, está com uma cara feia, como se comer fosse uma coisa muito ruim. E ela nem está pensando que tem tantas crianças igual ela, que de repente nem tem o que comer. Né? Então, nós temos que ser gratos, não é, Joca? Sim, prof. Número 5. Em qual atitude percebemos honestidade? Vocês lembram o que é honestidade? Você lembra, Joca? Eu lembro, mas eu estou assustada com aquela imagem. Você está assustada? Olha lá a imagem da letra A. O que essa menininha está fazendo? Ela está pegando a carteira do bolso ali de alguém, né? Puxa vida! Será que ela está tendo uma atitude honesta? Não! E a letra B. Olha lá, o menininho, ele achou uma carteira de repente caída no chão em algum lugar, mas ele está indo devolver. Quer dizer, qual imagem mostra para nós que a criança está tendo uma atitude de honestidade? A letra A ou a letra B? A B, prof. Ele está devolvendo a carteira para uma pessoa que acho que perdeu, né? Sim! Enquanto que lá na primeira, aquela menina, ela está roubando a carteira. Sim, olha que coisa mais triste. E sabia que isso existe? Infelizmente, tem pessoas que acham que pode sair pegando o que não é seu. Isso é honestidade? Não! Isso é muito feio. Então, olha lá, alternativa correta, letra B. Número 6. Em qual atitude percebemos responsabilidade? Olha lá, a letra A tem uma menininha que está muito emburrada em cima dos cadernos. Enquanto que na letra B tem um menino que está faceiro fazendo a sua atividade, né? Bem ali dedicado, escrevendo, resolvendo as suas atividades, as suas tarefas. Qual será que está sendo responsável? Está pensando aí? Está pensando, Joca? Sim, prof. Bem fácil, né? Nossa, é super! Super, né? Qual então que você acha? Eu acho? Eu acho não, eu tenho certeza que é a B. Isso, muito bem. Esse menino está sendo bem responsável com seus estudos. Enquanto que a outra menina ali está emburrada, né? Está chateada. Está chateada, não quer estudar. Ela está sendo responsável? Não! E aí em casa? Agora deixa eu olhar bem aí para quem está em casa. Vamos olhar lá, eu e você, Joca. Vamos, vamos, vamos. Olha lá, para quem está em casa. Você está sendo responsável? Será que eles estão sendo responsáveis, Joca? Ah, eu acho que a maioria sim, Pronto. Eu acho que sim, né? Então, ó, ó. Estamos de olho para ver se vocês estão sendo responsáveis e estão fazendo as tarefas de casa. Certo? Próxima, número 7. Em qual atitude percebemos? Coragem. Quem será que está sendo corajoso? Olha lá. Na letra A, temos uma menina tomando ali uma vacina, né? Uma injeção. Olha, ela está preparando o bracinho ali, a enfermeira está ali para aplicar nela uma vacina. Que é uma situação que logo vai acontecer, né? Quem já, os mais velhos, as pessoas mais velhas já estão tomando vacina. Logo, chega a vacina para as crianças, né? Então, logo nós vamos passar todos por essa situação. E na letra B, tem um menininho que está todo escondido ali. Qual criança será que está demonstrando coragem? Pensa aí. Anotou? Qual que é, Joca? Você sabe? Sim, é a menininha que está tomando a vacina e... É, claro, né? Profe, que dói um pouquinho, né? Não dá para dizer que não. Mas tem que tomar porque senão a gente fica doente. É verdade. É algo necessário e nós temos que ter coragem. Vencer os nossos medos. E passa, né, Profe? É rapidinho. É rapidinho. É só respirar fundo. Sabe o que minha mãe fala? Que é só um tique. É só um tique. E pronto. Passou. Então, por isso, nós temos que ter coragem. Não ficar ali escondido igual um menininho com medo, né? Número oito. Em qual atitude percebemos bom humor? Lembram o que é o bom humor? Eu lembro. Lembra, Joca? Hum... Olha lá. Letra A. Um menininho lindo ali com baita sorrisão. E na letra B tem uma menina linda também. Mas a expressão que ela está fazendo... Hum... Ela está muito brava, Profe. Está muito brava e burrada ali. O que será que aconteceu, né? O que será que aconteceu? Qual deles será que está com bom humor? O que está sorrindo. Ah, muito bem. Ligeirinho você. Muito bem. A letra A. Anotaram aí em casa? Joia. E agora, olha só. Nós vamos para a nossa caixa misteriosa dos valores humanos. Olha aqui a minha caixa. Aqui, olha. Aqui nessa caixa tem algumas situações, que a professora, algumas historinhas bem curtinhas que a professora vai contar para vocês e vocês vão ter que pensar qual o valor humano que essa criança fez nessa historinha. Certo, Joca? Certo. Então, presta bem atenção aí, tá bom? Hum... Olha só. Sara sonha poder ser uma grande atleta de ginástica olímpica. Por isso, ela treina todos os dias com muita disciplina. Qual será o valor que a Sara está colocando em prática? Vocês conseguem lembrar? Essa atividade vocês só vão lembrar e falar aqui para a professora, para quem está em casa. E o Joca vai falar aqui para mim. Você consegue lembrar, Joca? Oi! Dá para ler de novo, profe? Olha lá, ó. Sara sonha em poder um dia ser uma grande atleta de ginástica olímpica. Por isso, ela treina todos os dias com muita disciplina. Que valor humano será que a Sara está praticando? Eu acho que é sonho. Sonho? Porque ela sonha em ser uma atleta. Ah, será que é isso, crianças? O que ela está fazendo? Ela tem um sonho. Mas, para isso, ela está tendo muita dedicação. Lembra da dedicação que nós estudamos? Lembrei agora. Isso. Vamos ver mais uma historinha aqui. Tá. Hum... Deixa eu ver... Ah, olha aqui, ó. Bem boa essa história. Gustavo acorda todos os dias cedo, toma seu café, escova os dentes, prepara seus materiais e organiza o espaço para iniciar seus estudos das aulas do Vem Aprender. Qual valor será que o Gustavo está praticando? Pensou aí? Pensou aí, Joca? Pensei. Qual valor será? Responsabilidade. Ah, mas que faceiro esse. Você descobriu rapidinho. É porque, na verdade, você podia até tirar esse nome e colocar o meu, Joca... É... Porque eu sou bem assim. Ah, que bonito. Vou até apertar a sua bochecha. Você é uma gracinha. Eu vou ficar vermelha. Aham. Mas é muito responsável esse, Joca. Parabéns, Joca. Muito bem. Obrigado. Joia. Agora vamos aqui ver. Olha lá. Nós vamos colocar a nossa mão na massa agora na nossa atividade. Vamos juntos aqui, Joca? Vamos. Ó, eu vou fazendo e você vai prestando atenção para depois você fazer na tua casa. Combinado? Pode deixar. Olha só. Então, vocês vão pegar uma folha. Pode ser uma folha, assim, igual da professora, uma folha branca. Ou então, quem tem só a folha de caderno também pode ser. E lembram que lá no comecinho nós vimos aquela história que falava sobre a paz? Então, nós vamos fazer um desenho representando a paz. E também representando todos esses valores humanos que nós aprendemos, né, Joca? Sim. Então, nessa folha aqui, sabe o que você vai precisar para fazer essa atividade? O quê? A tua mãozinha. A minha mãozinha? A tua mãozinha, assim, ó. Tuk, 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 tuk. Isso. Vocês vão colocar a mão, assim, ó. Desse jeito, assim, com o dedão um pouquinho mais erguido. Desse jeito, assim, ó. Tortinho, assim. Assim? Ó, olha bem o jeito que a prof vai pôr a mão aqui na folha, ó. Tchum. Olharam lá? Uhum. Aí eu vou vir com um lápis. Se de repente você tem ainda um pouco de dificuldade, pede ajuda para alguém da tua casa, para o papai, a minha mãe, o irmão mais velho, tá? Alguém da família, né, prof? Alguém da família, né? Vovô, vovó. Que tio. Que tio. Ó, eu vou passar em volta dos meus dedos com o lápis, ó. Ah, prof, eu aprendi que isso se chama contorno. Ah, você prestou atenção lá na aula de arte, né? Sim. Ó, passei em volta dos meus dedos. Venho aqui, ó. Aqui é meio difícil. E fecho aqui, ó. Fechei. Ó, ficou assim. Tá vendo? Uma mãozinha meio tortinha. Mas dessa mãozinha meio tortinha vai surgir uma coisa, Joca. Você sabe o que que é? Imagina o que que é? Não faço ideia. Não faz ideia? Ó, vou fazer aqui e você já vai começar a perceber o que que é. Tá. Nossa! Ah, o que que é isso? Isso é uma pombinha. É uma pombinha. Vocês sabiam que a pomba é o símbolo da paz? Eu sabia. Sabia? Então, por isso que nós vamos desenhar uma pombinha. Aí vocês pegam, fazem assim igual a profefei. Aí vocês vão contornar com uma caneta. Pode ser uma caneta preta. Pode ser o material que você tem em casa, tá? Caneta, giz, lápis de cor, tinta. Então, o que você tiver em casa, tá? Vai contornar e depois vai pintar. E no meio dessa pombinha, vocês vão poder escrever a palavra paz. Ou então, recortar de revistas, de jornal, de algum lugar, as letrinhas da palavra paz e colocar aqui no meio da pombinha. Profe, paz é com P, A, Z. Isso, olha lá. P, P, A, Z. Olha lá. Paz. Viram aqui que bonito que ficou o meu desenho já pronto? Só tá faltando pintar. Eu contornei, eu escrevi a palavra paz. Aí eu coloquei algumas coisas aqui que lembram os valores humanos. Vamos, ó, o mundo aqui que precisa de paz. Aqui duas pessoas dando a mão. A alegria aqui, ó. A alegria. E aqui, ó, o... Coração. Coração, que representa o amor, né? A bondade. Então, assim, vocês podem fazer o desenho de vocês também. Com a paz e representando os valores humanos. Certo? Vai fazer o seu, Jaca? Eu vou. A minha pombinha vai ficar bem colorida. Vai ficar lindo. Vocês podem pintar bem colorido. E daí entrega junto na escola, junto com as atividades. Entrega lá pra professora corrigir. De repente, ela monta um mural bem bonito lá na escola, né? Com todos os desenhos de todos os alunos. Pensa que bonito que vai ficar. Lindo. Lindo. Então, vamos pro nosso final da nossa aula aqui? Mas já! Mas já! Você passou rápido, né? Nossa, voou! Igual a pombinha. Igual a pombinha. A pombinha voou. Olha lá. Alcançamos o objetivo da nossa aula, então, hoje. Revisamos o conteúdo sobre a importância dos valores humanos para a boa convivência em sociedade? Sim! Sim, né, Jaca? Olha lá, professora, bem alegre. Porque vocês fizeram tudo. Algumas referências que a professora usou pra essa aula. E vamos ler juntos? Olha lá. Juntos podemos construir um mundo mais humano. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Joca. Tchau, prof. Até a próxima aula. Olá, amiguinhos de casa. Nossa, tudo bem? Hoje eu trouxe pra vocês uma história. Uma história de um certo animalzinho que... Espera, eu já vou mostrar pra vocês. Onde a pontinha do salgueiro se debruça na água, um girino encontrou uma lagarta. Os dois se olharam e se apaixonaram. O girino era a brilhante pérola negra da lagarta. E a lagarta? A lagarta era o lindo arco-íris do girino. Ai, prometa que você não vai mudar. Eu prometo, dizia o girino. Só que, da próxima vez que eles se encontraram, o girino tinha perdido suas duas mãozinhas. A lagarta olhou pra ele e disse, Oh! Como assim? Você prometeu que não ia mudar. O girino, então, olhou pra ela e disse, Calma, meu belo arco-íris. Eu nem sabia pra que serviam esses dois bracinhos mesmo. Eu prometo agora que eu não vou mudar mais. E assim fez. Só que, da outra vez, que a lagarta encontrou o girino, o girino estava sem as duas perninhas. Ai, não acredito! O girino olhou pra lagarta e disse, Calma, meu belo arco-íris. Eu nem sabia pra que serviam aquelas perninhas. A lagarta, então, concordou com o girino. Mas prometa que você não vai mudar. Tudo bem. E o girino foi dormir. No outro dia, de manhãzinha, a lagarta acordou, Oh! E foi à procura do seu amor. Ao chegar próximo à lagoa, olhou pro girino e viu que ele estava sem a cauda. A lagarta ficou muito chateada. Não acredito nisso! Subiu até o galho mais alto do salgueiro. Olhou pro girino e disse, Você já não é mais minha brilhante pérola negra. Adeus! E dormiu. O girino desceu até o fundo da lagoa e também dormiu. Ai, ficaram tempos sem se ver. Que tristeza, né? Pois é. Só que um belo dia. A lagarta acordou. Olhou pra um lado, olhou pro outro e sentiu falta da sua brilhante pérola negra. Onde a pontinha do salgueiro se debruça na água, um sapo estava sentado, olhando para todos os lados. A lagarta, que agora já não era mais uma lagarta, saiu batendo suas asas. Chegou até a lagoa, olhou pro sapo e disse, Olá, seu sapo! Tudo bem? O senhor viu por aí a minha brilhante pérola. Né? Antes que a lagarta pudesse dizer negra, o sapo deu um pulo e... E engoliu ela inteirinha. Mastigou e engoliu. E ficou ali, o sapinho sentado na beira da lagoa, procurando a sua lagarta, o seu belo arco-íris, que nunca mais apareceu. Eu, hein? Que sapo danado! Sapo, cururu, na beira do rio, quando o sapo canta maninha, é porque tem frio. E pirilim, pim, pim, essa história chegou ao fim. Quem gostou, levanta uma mão, levanta outra, e agora junta as duas. Dá tchau para a contadora e... Até a próxima! Olá, crianças! Tudo bem? E aí? Gostaram da história? É a promessa do gerino de Jane Williams. Vocês lembram que animais apareceram nessa história? Quem aí em casa sabe? Hum... Deixa eu ver. Muito bem! Apareceu um gerino, com suas caudas, seus bracinhos e suas perninhas. O que mais? Qual animal será que apareceu? Ah, sim! Eu achei que vocês estavam esquecendo dela. A nossa linda, querida, amada, idolatrada... lagarta. A nossa lagarta... Lagarta... a lagarta... E quem mais? Que apareceu? O que aconteceu com a lagarta? Ela virou... Não acredito. Uma borboleta... Ah, muito bem! O próximo animalzinho é uma borboleta. E o outro? Quem aí sabe? Isso mesmo! O sapo! O sapo cururu! É, o sapo... O sapo o quê? O sapo... Ele comeu... A borboleta! Não acredito. É sério que esse sapo fez isso? Ah! E vocês aí em casa, podem me contar por que ele fez isso? Ah, entendi! É porque eles foram mudando, 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 mudando. Entendi, entendi, entendi tudo. Agora, eu quero saber se vocês conseguem identificar esses dois animaizinhos que aparecem na tela. Vamos olhar? Olha lá! Quais os animaizinhos que aparecem ali? Quem está no galho do salgueiro? Isso mesmo! A lagarta! Olha lá, ela penduradinha no galho do salgueiro, na folhinha, olhando para o seu girino, sua brilhante pérola negra. Ah! Isso mesmo! O girino com a sua cauda olhando para a lagarta. Aparece mais algum animalzinho nessa cena? Não! Muito bem! E agora, será que vocês sabem escrever a palavra lagarta? Vamos ver? Qual a primeira letra que a gente vai colocar? Muito bem! A letra L! L de lagarta, L de professora Alice. Ah, tem L no meu nome, começa com L também. Quem aí que o nome começa com a letra L? Ah, o Lucas, o Luan, a Laura, a Laura. Muito bem! Olha, muita gente que o nome começa com a letra L. Que legal! E agora, qual letra que tem? A letra A. A letra A. Muito bem! O L e o Lá formam um Lá. Qual a letra que falta, será? A letra G do gato e do Gabriel, do Gustavo. Quem mais? A Júlia. Isso mesmo! Muitas crianças com a letra G, que o nome começa com a letra G. Que legal! E agora, qual outra letra? A letra A de novo. Quero ver aí do outro lado da telinha quem. O nome começa com a letra A. Levanta a mão. Muito bem! E agora? A letra R de rato. E a outra letra? T de... Isso mesmo! De Tatu, de Tiago, de Talita. E a outra letra? A letra A. Será que formou a palavra lagarta? Vamos ler? Lagarta. Muito bem! E agora? Girino. Quem aí sabe escrever a palavra girino? Vamos ver que letras vão. A primeira é a letra G. Qual é a segunda letra? A letra I. E a outra? R. Mais uma letra. I. N. I. O. Será que formou a palavra girino? Vamos ver? Girino. Muito bem! E essa foi a nossa atividade da aula da promessa do girino da história de Jamie Williams. A nossa aula e a nossa história terminam aqui. Até a próxima com a professora Liz. Eu espero vocês. lembrem-se que as nossas atividades são orais. Beijo! Beijo! » e a sua e a sua e a sua